MC Guimê, desse jeito novamente, se ligou? Vai segurar no moleque De hand hover, evoke, na pista eu arraso Pro Instagram um close, ela comenta o caso E aqui são vários casos pra gente desenrolar Camarote fechado e champanhe pra estourar De hand hover, evoke, na pista eu arraso Pro Instagram um close, ela comenta o caso E aqui são vários casos pra gente desenrolar Camarote fechado e champanhe pra estourar Camarote fechado e champanhe pra estourar Mas vai passar, hein? E aí, dá licença suave, corrente, pulseira, dedeira, mó chave Já peguei as chaves da mansão do Guarujá Mó orgulho, mó felicidade, meus moleque, tudo da vila de nave Diferentes modelos pra poder acelerar Falando em modelos, mas brigam e puxam cabelo Pra sempre estar presente no nosso bem-estar Com dinheiro ou sem dinheiro, seja quem for que seja verdadeiro Um, dois, três, joga as duas mãos pro ad hand hover E vou que na pista eu arraso No Instagram um close, ela comenta o caso E aqui são vários casos pra gente desenrolar Camarote fechado e champanhe pra estourar O pior é ter que ouvir de alguns peitos sujos que a gente não presta Porque segunda, segunda É nóis nas festas Isso é o que nos resta Pra mim, pra minha gangue Ainda mais depois que eu lancei meu novo Mustang Da cor vermelha o sangue Pra chamar atenção De longe e bem distante Enxerga a condição Nos vê pique um cifrão De desenho animado Só em ser o R pra poder estar do lado É nóis que tá pesado Satisfação total Agradeço ao meu Deus por nos livrar de todo mal De hand hover E vou que na pista eu arraso No Instagram um close, ela comenta o caso E aqui são vários casos pra gente desenrolar Camarote fechado e champanhe pra estourar Camarote fechado e champanhe pra estourar De hand hover E vou que na pista eu arraso No Instagram um close, ela comenta o caso E aqui são vários casos pra gente desenrolar Camarote fechado e champanhe pra estourar Camarote fechado e champanhe pra estourar